Música Muito bem, nós vamos ouvir a palavra de Deus, você que está online, se prepare para ouvir a palavra, então deixe a sua casa, o lugar onde você estiver, pronto para receber a voz de Deus. Eu acredito que a palavra de Deus pode mudar o nosso coração. Agora escute, não é uma palestra, é a palavra de Deus, e nós temos que receber a palavra com humildade, se a palavra me confrontar, aceite o confronto, se a palavra exigir mudanças, aceite as mudanças. Eu não tenho a mínima noção daquilo que vai chegar ao seu coração, mas reaja a palavra, a palavra liberta, transforma, empodera, tira as escamas dos nossos olhos, eu amo a palavra de Deus, e se eu estou em pé até hoje, não é porque eu vi anjo, carruagem de fogo, é porque eu tenho uma palavra, é a palavra, quantos estão em pé por conta da palavra? Nós amamos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis capítulo 45, verso 15, Gênesis 45, 15. Diz assim a Sagrada Escritura, em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, só depois, os seus irmãos conseguiram conversar com ele, quando se ouviu no palácio do faraó, que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram, disse então o faraó a José, diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais e voltem para a terra de Canaã, e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias, eu lhes darei o melhor da terra, da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra, mande-os também levar carruagens do Egito, para trazerem as suas mulheres, e os seus filhos, e seu pai, não se preocupem com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será, será de vocês, assim fizeram os filhos de Israel, e José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem, a cada um deu uma muda de roupa, mas a Benjamim deu trezentas peças de prata, e cinco mudas de roupa, e a seu pai, enviou dez jumentos, carregados com o melhor que havia no Egito, e dez jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem, depois despediu-se dos seus irmãos, e ao partirem, disse-lhes, não briguem pelo caminho, assim partiram do Egito, e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã, e lhe deram a notícia, José ainda está vivo, na verdade, ele é governador de todo o Egito, o coração de Jacó quase, quase parou, não podia acreditar neles, mas quando lhe relataram tudo que José lhes dissera, e vendo Jacó seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu, Israel disse ao Jacó, basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra, curva sua cabeça, Senhor, fala conosco nesta noite, esse povo veio buscar a tua palavra, eu só não quero atrapalhar a tua voz, estremece o nosso interior, dá-nos clareza da tua vontade, eu preciso te ouvir pai, eu preciso caminhar pela palavra, ajuda-nos, em nome de Jesus. As lágrimas de José, nesse texto de Gênesis 45, é o coração da mensagem que vou pregar hoje. É curioso, e falo isso como pregador, como se fala tão pouco dessa fase da vida de José. Frequentemente a gente foca no sofrimento, na traição, ele jogado numa cisterna, ele acusado de estupro, ele preso, mas não é só isso a vida de José, a vida de José terminou com muitas bênçãos, ele enfrentou abandono, ele enfrentou traição, ele enfrentou desprezo, mas ele teve uma vitória, nós falamos muito pouco da vitória de José, muito pouco de como foi maravilhoso, esse reencontro com os irmãos, e a vida de José para nós, para mim, reflete resiliência, um camarada que passou pelas piores perdas que alguém pode passar, traído dentro da sua própria família, e aguentou o tranco, aguentou o tranco com muita firmeza, a vida de José não começou nada fácil, um turbulhão de traições, manipulações, engano, mas no final, José floresceu. Esta palavra de hoje, Deus falou comigo, preste atenção, é uma palavra profética para o seu futuro, essa palavra não é para hoje, essa é aquela palavra que você vai guardar e ouvir, para você se lembrar todos os dias da sua vida, que essa é uma promessa que Deus vai fazer a você, tudo o que Deus prometeu a José, mesmo com um caminho sinuoso, mesmo com um caminho muito complexo, tudo, 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 se cumpriu. Agora, vamos analisar Gênesis 45, que é o texto que lemos. Esse é um capítulo de muita emoção para José. Ele já é o príncipe do Egito, ele já é a segunda autoridade abaixo do faraó, ele é um hebreu que foi muito cedo criado no Egito, e agora ele tem um reencontro que mexe com ele, um reencontro difícil, um reencontro que mostra que nem tudo está tão fácil como parece. José, ele encontra homens que causaram muita dor, e esses homens não são vizinhos, conhecidos, não, são seus irmãos de sangue, homens que, diante de uma necessidade, de um ciúme, o traem. E nesse momento, a família de José, em Gênesis 45, está completamente destruída. Eles estão, literalmente, passando fome. Há uma fome em todo o planeta Terra, e o único lugar do mundo que tem comida é o Egito. Olha como a graça de Deus flui. O caos, levando os irmãos traidores a bater na porta do Egito, e por uma coincidência, quem tem a chave do estoque, quem tem a chave do armazém, é o José. E o caráter de José é muito diferente daquilo que a gente pode imaginar. José é um camarada diferente. José tem um caráter diferente. Tiraram o manto dele. Mas ninguém tirou quem ele é de verdade. Tiraram o convívio com a família. Mas ninguém mexeu no caráter dele. É isso que eu admiro muito em José. Mas, pastor, o que Deus tem para mim? É que agora o príncipe do Egito, o poderoso príncipe do Egito, ele está chorando. Ele vê seus irmãos, e ele reconhece seus irmãos, primeiro do que os irmãos o reconhecem, e ele está em lágrimas. E ele está chorando, porque há uma reconciliação ali. Há uma família que foi interrompida. Há um sonho que foi dilacerado por uma maldade, por uma traição. E diante daquela traição, revendo os irmãos, ele teria todo o direito de buscar uma vingança. E dizer seus cachorros, eu vou me vingar. Me peguem uma cisterna aqui no Egito, vazia, e vou jogar vocês lá dentro, para vocês verem como dói cair num buraco. Batam neles, prendam eles. José tinha todas as razões para ser um camarada amargo. Mas em vez disso, surpreendentemente, José escolheu a graça. Isso é incrível. Não é incrível, gente? Quando simplesmente jogam José no poço, a Bíblia não diz que ele chora. Quando arrancam sua túnica, a Bíblia não diz que ele chora. Quando ele é acusado de estupro diante da mulher de Potifar, a Bíblia não menciona que ele chora. Quando ele é preso, e ninguém liga para ele, ele não deixa que as suas emoções o dominem. Mas quando ele se depara com os mesmos irmãos que o traíram, a Bíblia diz que o seu coração transbordou. Ele cai em prantos, ele cai em lágrimas. Essa é uma daquelas reações que é difícil de entender. porque nós temos memória. E José tem memórias. Ele tem memórias. Você tem memórias. Você sabe como foi chegar até aqui. Você sabe tudo o que aconteceu. Quem faz, esquece. Mas quem passa pelo que os outros fazem, lembra. Quem fala, esquece. Mas quem ouve, lembra. José sabia que aqueles irmãos estavam lá e eles pretendiam mal contra ele. Mas José escolheu elevar-se acima da maldade. Veja, Deus não te chamou para ser igual a todo mundo. E se você quer ser igual a todo mundo, o cristianismo não é para você. O cristianismo nunca vai nivelar você com a massa. O cristianismo sempre vai fazer você ser diferente. Jesus diz, vós sois sal da terra e luz do mundo. O cristianismo nunca vai rebaixar você por baixo. O cristianismo sempre vai jogar você para cima. Sempre vai jogar você para cima. A fé sempre vai levantar. Agora, é humano lembrar da dor. José não tem Alzheimer, não tem amnésia. Ele sabe quem são aqueles onze que estão na frente dele. Ele sabe. Mas as lágrimas de José não eram lágrimas só de sofrimento, gente. E eu vou mostrar isso para você. Eram lágrimas de uma esperança. A esperança de uma reconciliação. Escute. Deixa essa mensagem entrar no seu coração. Você precisa ouvir isso aqui. Mesmo que as suas feridas sejam profundas, você sempre vai poder escolher a cura. Escuta aqui. Mesmo que a sua trajetória seja conturbada, você sempre vai poder escolher a cura. Mesmo que você esteja aqui debaixo de injustiça, você sempre vai poder escolher a cura. Fala comigo, eu sempre vou poder escolher a cura. José está num dilema. Mas eu acredito que Deus pode transformar a traição em bênção. Deus pode transformar. E essa é a beleza do perdão. Essa é a beleza do perdão, da redenção, do triunfo. De um lado nós temos uma batalha entre a raiva e o perdão. De um lado eu tenho a memória e do outro lado a graça. De um lado eu tenho minhas mãos doidas para se encher de sangue. E do outro lado eu tenho uma vontade enorme de entregar ao outro o que Deus me entregou. E nesse conflito entre raiva e perdão, entre vingança e graça, é aí que você decide quem você vai ser. É aí que você decide que altura você vai ser. Eu estou dizendo para você de um homem que tem dinheiro, poder, influência. E ele está diante daqueles que o destruíram ou tentaram destruir. E ao invés de se vingar, ele escolheu chorar. Deus vai trazer uma revolução no seu interior. Deus vai compensar tudo o que você passou ao longo dessa história. Deus conhece você e com você vai ser diferente. E você vai entender muito porque a sua capacidade de amar vai superar as suas memórias de dor. Eu quero declarar que aquilo que Deus vai derramar na sua vida vai superar aquilo que fizeram com você ao longo do caminho. Eu quero declarar que aquilo que Deus vai despertar nos seus dons e talentos vai te dar uma capacidade superior. Aleluia! Porque o povo, os hebreus, os irmãos de José estavam famintos por trigo, mas José estava faminto por uma família. Os irmãos de José estavam famintos por dinheiro, mas José estava faminto por convívio familiar. Esse texto de Gênesis 45 está no meu coração há alguns dias. Ele tem incorruído a minha alma porque não é só sobre o que aconteceu, mas é sobre o porquê aconteceu. O maior desafio de José quando a gente tem uma perda, olhe para mim, a gente sabe o que acontece, a gente sabe quando alguém nos agride, a gente sabe quando alguém morre na nossa família, a gente sabe quando alguém fala mal da gente, mas logo depois de saber o que aconteceu, a gente quer encontrar o porquê. Porquê? José sabia que eram os próprios irmãos dele que jogaram ele numa cisterna, mas o que dói não é ver meu irmão me jogando numa cisterna, o que dói é tentar descobrir porquê? Porquê tanta raiva? Porquê? Se você quer vencer, você precisa aprender a lidar com as injustiças. se você quer ser uma pessoa usada por Deus e que Deus vença suas batalhas, você vai precisar lidar com as injustiças. O grande desafio é saber que você pode escolher amar. Quem está comigo aí? Esse texto é incrível porque a força de José estava nisso. O desafio de entender que nós somos complicados. Você e eu somos uma bagunça. Eu me lembro do que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 7, capítulo 7, versículo 21. Leia comigo. Consegue ler no 3 junto comigo? 1, 2, 3. Então, encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas, vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Veja, é difícil quando alguém que te abandona, depois que vê você por cima, chega lá e fala, e aí, você pode me ajudar? A primeira sensação que a gente tem é, miserável, agora você lembrou de mim? Sim ou não? É doído quando você vê uma pessoa que esnoba você, não liga pra você e de repente você está lá em cima no topo e ela chega e aí você vai dizer pra ela, ué, o tempo passou e agora que você quer falar comigo? É isso que Paulo está falando, existe uma lei em nós que não quer adorar a Deus e viver a graça, existe uma lei em nós que quer de todo jeito se vingar, jogar na cara das pessoas, dizer pra elas, está vendo, quando eu estava na pior você me esnobou, então o que você merece é o meu desprezo, e as pessoas realmente talvez até mereçam isso, mas o que Paulo está dizendo é que essa confusão e essa complexidade faz parte da vida, eu posso olhar pra uma pessoa e dizer olha, eu amo você, mas eu estou bravo com você, olha, eu gosto de morar com você, mas a minha vontade hoje é que você suma da minha frente, nós somos uma bagunça, e eu fico tentando imaginar que José está vivendo exatamente isso, ele sente falta da família, ele sente falta dos irmãos, ele sente falta do pai, mas ele tem memória, pastor, porque que o senhor me trouxe essa palavra hoje, o que que Deus quer dizer, eu quero falar sobre trauma, o que está em jogo aqui é o trauma, porque o problema passa, mas o trauma fica, e eu quero declarar que hoje é uma noite de quebra, de maldição em nome do Senhor Jesus, nós não vamos andar babando, não vamos andar tomando remédio, nós não vamos ficar andando em conflito, se o Espírito nos libertar verdadeiramente seremos livres, eu quero dizer uma coisa, José está na frente de homens que conspiraram contra ele, homens que tramaram a sua morte, homens que jogaram ele no poço, ele com certeza quando teve nu, quando teve fome sozinho, ninguém estava por ele, e agora tudo que se apresenta a ele é um trauma, pipocando, alguns vão dizer, olha, você é um sonhador, mas olha quem tentou fazer com o seu sonho, escute aqui, nesta noite, esta palavra vai trazer uma nova perspectiva da sua trajetória, essa palavra vai trazer um canhão de luz na sua vida, você vai entender que em todos os porquês Deus estava, eu quero declarar que você vai voltar a dormir esta noite, tudo que está mal resolvido na tua vida, tudo que você olha para si mesmo e diz, eu não aceito, eu tenho um trauma, Deus hoje vai descortinar o trauma, e vai mostrar que ele sempre esteve presente na tua vida, o diabo nunca controlou nada, o diabo nunca foi senhor de nada, o amor de Deus estava lá, e eu quero dizer hoje com toda a minha força, Deus estava lá quando José caiu no buraco, Deus estava lá quando José foi acusado de estupro, Deus estava lá quando ele foi preso, e Deus também estava lá quando ele sentou no governo do Egito, eu não sei para quem eu estou pregando, mas Satanás sabe que Deus te deu um sonho, e o ódio do diabo em relação ao sonho que Deus te deu, faz parte do show, Deus manda dizer, calma, que hoje eu vou revelar o porquê de todas as coisas, José foi parar numa prisão, José foi acusado de estupro, José foi jogado num poço, porque ele era um sonhador, e você tem que entender que sonhos mexem no sobrenatural, sonhos mexem com demônios, sonhos, quando você não é ninguém, quando você vive uma vida apenas no presente, você não incomoda ninguém, mas quando você é um sonhador, quando você tem a capacidade de olhar para o futuro, e ver o futuro, e não importa quanto tem no bolso, não importa quanto tem na conta bancária, não importa se tem uma rede de amigos, mas você tem uma visão, você tem uma revelação, Deus falou algo para você, você não sabe como, mas você sabe que é real, você não sabe como chegar lá, mas você sabe que vai acontecer, e não dá para explicar, não dá para pôr na lousa, não dá para colocar no livro, você só é movido por isso, você se move, você acorda pensando nisso, você dorme pensando nisso, e o que que fazem com você, jogam você no poço, José foi jogado no poço, e eu pergunto para você, quando você tem um sonho, e o problema chega, o que você faz com o sonho, o que acontece quando o seu sonho sofre um atraso, o que acontece quando Deus coloca uma revelação no seu coração, e a revelação fica por anos interrompida, o que acontece quando os seus sonhos são atingidos por traidores, pessoas que você tinha muita confiança neles, mas de repente eles viram o jeito, perfil, o que acontece com seus sonhos, quando aqueles que disseram que estariam com você vão embora, quando aqueles que disseram que iriam te apoiar financeiramente, fecham as portas, o que acontece com seu sonho, quando a sua equipe dos sonhos, o seu Green Team, ele simplesmente foge, o que acontece quando você está sozinho, o inimigo quer matar seu sonho, o ódio do inimigo era porque José tinha uma capa, não, o ódio do inimigo com José era porque ele era o queridinho de Jacó, não, é porque José é dos doze, era o único que sonhava, o sonho é poderoso, o sonho te faz andar com os olhos fechados, o sonho alimenta você de um jeito que ninguém alimenta, o sonho faz uma pessoa na sarjeta levantar-se, o que que fez o filho pródigo sair do chiqueiro, levantar-me e voltarei para a casa do meu pai, e serei como os empregados da sua casa, ele está sujo, ele fede, ele fede a porco, ele fede a lavagem, mas o sonho diz levantar-me é o poder da fé, é por isso que nós estamos aqui, é isso que fez você estar sentado aqui, é o poder e nada disso, se José não tivesse um sonho, nada disso teria acontecido, nada disso, os seus irmãos eles estavam ali usados pelo inimigo ou usados por Deus sei lá porquê, mas eles estavam ali tramando porque é um sonho, cada pessoa que está aqui nesse culto hoje, seja na sua família, na sua profissão, você teve ataques e coisas difíceis de explicar, tudo porque você usou furar uma bolha, tudo porque você usou ir mais longe que seus pais, tudo porque você usou falar de um assunto que era impossível, e agora você está numa situação como José, eu amo você mas eu odeio você eu amo você mas você me irrita eu amo você mas eu me lembro do que você fez comigo eu até quero uma reaproximação com você mas é difícil me aproximar depois de tudo que aconteceu Deus vai colocar você nesse ano ainda numa situação conflituosa e aqui que a gente começa a entender que quando as emoções nos bombardeiam de todos os lados o amor tem que ser mais forte que a memória e o sonho tem que ser mais forte que a memória você não pode deixar suas memórias serem maiores do que os sonhos que Deus tem pra você você não pode você não pode deixar as memórias eu sei que todos aqui tem memórias memórias de dias que não foram legais memórias de dias ruins e quando eu olho pra esse texto eu percebo que aqui há uma família com fome de comida mas José com fome de família há uma família com fome de trigo e José com fome por eles José estava ali e de repente eu percebo o que que fez José chorar o que que fez esse camarada chorar ele não é um um qualquer um ele é um príncipe ele é um nobre ele é um camarada de alta patente o que que fez esse camarada chorar que até nos corredores do palácio se ouvia ele soluçando eu já preguei esse texto muitas vezes e preguei errado porque eu sempre foquei esse choro no sofrimento que José teve e está errado esse choro não é um choro de um camarada que está sofrendo e quando vê os seus irmãos está não, não é isso eu sei que esses irmãos o jogaram no poço eu sei que esses irmãos contribuíram para ele parar na casa do potifá e se acusar do destupro eu sei que esses irmãos foram os demônios da vida dele mas José não está chorando pelo o que os irmãos fizeram ele está chorando por outra coisa ele está chorando pelo porquê ele está chorando pelo porquê porque de repente ele entende o porquê que ele foi jogado tão ferozmente naquele poço de repente ele entende o porquê que ele foi tratado com tanto ódio ele entende o porquê porque agora ele está sentado num trono agora ele tem uma coroa agora ele tem um anel agora ele tem a chave do celeiro agora ele está vendo que o sonho está se cumprindo ele não está chorando porque os irmãos maltrataram ele está chorando porque finalmente ele entendeu o porquê de todo aquele sofrimento ele entendeu que aquele sonho que Deus plantou no coração dele lá quando ele era jovem esse sonho não quebrou esse sonho não morreu esse sonho não faliu não eram lágrimas de um homem traumatizado eram lágrimas de um homem aliviado que finalmente Deus estava dizendo tudo o que você passou estava num plano maior do que aquilo que você podia imaginar eu não sei para que eu estou pregando mas Deus tem o poder de fazer a riqueza do injusto ser acumulada para o justo Deus tem o poder de pegar tudo aquilo que jogaram contra você e reverter para o mal e não importa se você está sentado no sofá na mesa na sala de jantar eu quero declarar que Deus está prestes a mudar a sua história eu não estou falando uma bravata aqui eu estou pregando o evangelho Deus está prestes aquelas lágrimas não eram lágrimas de um homem de um homem dizendo ai 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 não era dizendo eu entendo o porquê de tudo agora agora tudo faz sentido eu fiquei noites acordado tentando entender o porquê o porquê desse ódio o porquê dessa raiva o Senhor está prestes a mudar a sua mente o Senhor está prestes a te dar uma nova interpretação dos fatos o Senhor está prestes a abrir essa janela desse quarto escuro e revelar a você que tudo isso fazia parte de um plano e que se não fosse assim não seria tão grandioso Deus está prestes alguém pode gritar dizendo algo está prestes a mudar você pode gritar algo está prestes a mudar algo está prestes a mudar na minha cabeça na minha vida algo está prestes a mudar o que Deus tem pra você é seu pode ter ódio pode ter traição o que Deus tem pra você é seu pode demorar um ano dez anos doze anos o que Deus tem pra você é seu e você ainda vai chorar não porque foram maldosos com você mas porque você vai entender o porquê de todas as coisas o porquê foi tão difícil o porquê foi tão cruel o porquê foi tão complicado Deus vai mudar eu quero declarar isso desse altar Deus não vai reverter o propósito que estabeleceu pra você não vai não vai você me viu no poço você me viu na casa de Portifá você me viu na prisão meus irmãos vocês me viram no poço vocês me viram no Egito vocês me viram vendidos como escravo mas hoje vocês me veem no palácio a minha vida vai terminar melhor do que ela começou Deus é especialista em reverter cenários a sua vida vai terminar melhor do que ela começou as lágrimas de José não são lágrimas de tristeza são lágrimas de alegria e como é que eu provo isso? eu provo dizendo que a Bíblia diz que José chorou e os beijou o beijo é a prova de que aquele choro não era um choro de trauma era um choro de alívio era um choro de dizer yes Deus yes yes agora eu fecho a minha história agora eu entendo cisterna agora eu entendo traição uma vez que você percebe que o que fizeram contra você não parou não matou yes Deus yes Deus agora eu posso cuidar deles agora eu posso trazer meu pai Jacob pra cá yes agora eu entendi o porquê de todas as coisas agora eu consigo liberar a graça e não a vingança yes Deus agora eu consigo ao invés de sujar minhas mãos com sangue eu posso abençoá-los com trigo com prata yes Deus yes yes eu não sou uma vítima yes Deus eu não sou um coitado yes é o propósito eu não sou um qualquer yes não é o que parece é o que sai da boca de Deus José era o filho amado do Jacob e a família significava tudo naquele tempo e Deus preservou a vida do Jacob Deus não deixou o Jacob morrer porque Jacob ainda ia ver ia ver José eu quero dizer que Deus ainda está segurando algumas pessoas vivas porque elas ainda vão contemplar o que Deus vai fazer na sua vida e Deus falou Jacob você não morre você não morre porque antes de morrer você vai entender que esse filho que você achou que está morto não está morto não e quando você estava aqui chorando eu estava trabalhando no Zé eu estava fortalecendo o Zé Jacob pensou que o José estava morto e ele aceitou a morte de José mas um dia os onze filhos voltam ei pai ei pai lembra do Zé Zé não está morto não está vendo todo esse ouro está vendo todo esse trigo é ele e quem ele é? ele é um escravo não ele é a segunda pessoa que mais manda no Egito Deus segurou o coração de Jacob quase parou diz o texto mas Deus falou você não vai morrer não você não vai morrer não você vai voltar para o Egito e vai ver que nunca foi o diabo nunca foi a vingança sempre foi a mão de Deus que sustentou você e Deus manda dizer eu vou fazer tudo terminar bem quando os filhos de Jacob voltam para o Egito quando trazem Jacob se levanta ele dá um abraço em José ele se conecta a José antes de morrer porque Deus tinha Deus tinha dito que ele não iria sair deste mundo sem ver as promessas sendo cumpridas Deus tem essas lágrimas para você não importa se o médico disse que já era não importa se o advogado falou fecha as portas Deus vai te manter vivo para mostrar que sonhos são reais Deus vai te manter vivo para mostrar que ele cumpre as promessas que diz ainda que a matemática e a probabilidade diga não Deus vai te manter vivo para que você tenha o choro da vitória aquele choro que vai lavar sua alma e dizer eu sabia o que fizeram mas nunca entendi o porquê vai ter as lágrimas as lágrimas da resposta do porquê porquê foi mais difícil na infância porquê foi mais difícil no ministério porquê foi mais difícil na empresa porquê que as outras pessoas os seus concorrentes faziam tudo com toda tranquilidade porquê porquê porque todo conflito estava lá porque Deus te deu um sonho maior nunca foi sobre azar sempre foi sobre um sonho um sonho que ia abençoar gerações e quando eles se prostram diante de José como príncipe do Egito Deus lhes lembrou que apesar das risadas que ele ouviu dos irmãos da traição Deus foi fiel com ele Deus manteve Jacó vivo eu quero dizer de novo aqui há pessoas que só estão vivas hoje porque Deus tem tem lhes poupado porque elas precisam ver o que Deus vai fazer na sua vida há pessoas que precisam ver o testemunho se concretizar e é por isso que está lá e não morre não morre porque Deus está dizendo você vai ficar aí amostradinho até o dia que eu levantar o José eu encerro dizendo que talvez houveram muitas retrocessos na sua vida muitas situações difíceis mentiras mas não esqueça o que Deus falou vai se cumprir um dia uma pessoa falou pra mim assim você tem noção do que aconteceu na Lírio nesse curto espaço de tempo eu disse sim porque porque Deus me disse eu não sabia como ia ser mas eu sei que Deus não mente Deus não é como a gente que muda de ideia muda de opinião e Deus manda dizer a você está perto está vindo as lágrimas da vitória as lágrimas que vão curar os traumas porque quando você entende o porquê você não sofre mais quando você entende o porquê você abraça quando você entende o porquê você abre mão da vingança quando você entende o porquê você vê que tudo foi feito pra chegar exatamente nesse dia você no palácio dando de comer pra aqueles que tentaram te matar e você olha pra ele dizendo não fiquem constrangidos Deus usou vocês pra que hoje eu estivesse aqui nesse palácio Deus usou vocês Deus usou vocês eu vou cuidar de vocês eu vou alimentar vocês Deus vai te levar a este lugar Deus vai te levar que o louvor volte pros seus lábios hoje que a alegria volte pros seus lábios hoje que você volte a cantar o lar pelo corredor da casa que você volte a aumentar o volume do rádio no carro e voltar a cantar que você volte a falar em mistérios com Deus que você volte a se preparar pelas lágrimas porque se não fosse essa estação se não fosse essas dificuldades o sonho não teria chego até aqui Deus usou o inimigo pra colocar seu sonho pra fora Deus usou o inimigo pra colocar o seu sonho de uma forma real Deus usou e agora o que eu acho lindo pra encerrar quando Deus honrar você não minta seja quem você é José estava vestido como egípcio com maquiagem de egípcio chapéu de egípcio mas quando ele conheceu os irmãos ele só foi o Zé no final quando Deus se manifestar em você seja você não tente ser outra pessoa seja você agradeça a Deus por ter te trazido sem nenhum traço de raiva ódio amargura sem nenhuma mentalidade de vítima apenas acreditando que tudo vai se encaixar feche os seus olhos Deus está movendo peças Deus está trabalhando no seu interior e Deus manda eu dizer a você seja grato seja grato porque eu estou prestes a mover as últimas peças que vão ensinar a você o porquê você chegou onde está hoje e as lágrimas da alegria virão você vai ser capaz de beijar aqueles que tentaram até matar você porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito Deus vai curar toda a amargura do seu coração a fidelidade de Deus fala comigo lágrimas de alegria lágrimas de vitória vai valer a pena eu estou sentindo eu estou sentindo a graça de Deus aqui eu estou sentindo o poder de Deus eu estou sentindo uma paz tão grande por saber que Deus está cuidando da minha jornada eu estou sentindo o amor de Deus inundando o teu coração e o meu coração nesta noite uma presença tão poderosa que muda tudo José está chorando José está chorando porque ele entende o porquê fecha os seus olhos o coração o teu coração hoje Deus vai tocar Deus vai fazer você compreender algumas coisas nesta noite eu sinto a unção de Deus aqui o Senhor vai limpar porque você está prestes a entrar numa nova jornada e como o sabão de lavandeira ele vai tirar as correntes os grilhões os traumas ele vai preparar você para ser um restaurador e você vai ser especialista naquilo que te feriu eu sinto a graça fala comigo Senhor Jesus nesta noite a tua presença me revelará o porquê e eu estou curado hoje as minhas lágrimas a partir de agora serão lágrimas de vitória eu sei o porquê eu sei o porquê da raiva eu sei o porquê do abandono tudo me empurrou para esse dia para essa jornada e eu digo a você Satanás saia da minha cabeça saia do meu coração saia do meu caminho porque os sonhos de Deus são indestrutíveis os sonhos de Deus são indestrutíveis ah eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão agora tem uma lição de casa pela frente não basta só ouvir tem que praticar mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você juntinho para te ajudar nessa missão quero agradecer a todos que investem aqui no canal que abençoam graças a suas doações nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você e lembrando que além dos sermões nós temos todo um menu de atividades aqui no canal de segunda a sexta-feira às dez da manhã pensiore todos os dias à meia-noite clamor da madrugada e aos sábados temos um motivacional metanoia para virar chaves na sua vida que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo Deus te abençoe o Senhor te abençoe e nos vemos